Olha como é charmosinho aqui gente, lugar aconchego. Nossa, eu que saí de BH era mais ou menos umas 6 horas da manhã e a gente já está no sul de Minas, agora já deve ser 9 e meia mais ou menos. Vamos ver o bichinho aqui. Para a gente que está acostumado aí na capital, chega no interior, a gente fica no glamour né, com as coisas da roça, que eu gosto muito, nem parece que eu nasci no Belo Horizonte. Agora, vamos tomar o cafezinho né amor? Melhor do sul de Minas. Melhor do sul de Minas é o que? Esse cafezinho aqui é muito bom gente. É mesmo? E o pão de queijo? Melhor ainda. O pão de queijo é a cara dos mineiros né? É isso aí. Vamos ver mais bichinho aqui. Então, as galinhas. Tem mais aí? Então, quando a gente vai comprar orquídeas é assim gente. Ah, os pelinhos aí. E a Sofia aqui e o Miguel que ia gostar de estar aqui né. Isso aí, as flores aí ó. Hibisco. Hibisco aí. E é assim gente, comprando orquídeas e divertindo também. Isso é bom, faz parte do nosso trabalho aqui. E é assim gente, comprando orquídeas e divertindo também. Então pessoal, iniciando mais um dia de trabalho aqui. Hoje a gente está selecionando as orquídeas em um produtor, para levar para o mercado central, para essa feira que vai acontecer. Para deixar essas plantas também lá no nosso orquidário. E eu vou mostrar agora umas odontoglossas que a gente vai escolher para levar. E a Soninha está escolhendo uns zigopétalos ali no fundo com a neide. Vou começar com as odontoglossas aqui gente. Olha que coisa. As plantas estão assim ó. Esse ano as odontoglossas parece que passou um pouco. Porque geralmente chega nessa época e já não tem mais. A odontoglossas que é uma planta de frio. Então chega essa época e geralmente não encontra odontoglossas. E aqui ainda tem um restinho e a gente vai levar algumas. Vamos escolher aqui. O trabalho é assim gente. A Soninha vem ali com plantas na mão, está vendo? Que ela selecionou. E esse é o trabalho. Segue o vídeo aí que a gente vai continuar buscando as orquídeas aí. Acabei encontrando uma muda especial aqui. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Então para quem não conhece. Esse aqui é um híbrido. E aparentemente é uma catleia. Eu não tenho bem aqui o registro pessoal desse híbrido. Mas dá para notar que ele é um cruzamento aí que vem da digbiana. Eu vou deixar imagens aí para vocês terem a noção. O que é a digbiana e uma catleia. E ela que deu esse resultado aí maravilhoso que vocês estão vendo. Então aqui o detalhe do seu labelo. Esses pelinhos aí. Nas pétalas também. E essas plantas estão aqui para fazer aqui miristema. Semente. As matrizeiras aqui para no futuro vir novas plantas. Desse cruzamento aqui maravilhoso. Uma planta muito desejada aí no mundo orquidófilo. Muitas pessoas às vezes acionam a gente aqui na procura aí disso. Procurando essas plantas. Mas é bem difícil encontrar. Mesmo sendo híbrido. E aqui mesmo que seja nos vídeos. A gente mostra para vocês conhecerem aí esse híbrido. Eu não tenho aqui o registro desse cruzamento. Como eu disse. Portanto as informações que a gente tem aqui. É essa. Que essa planta. Ela é um cruzamento aí. Vindo aí. Da digbiana né. Brassávula digbiana. Versus uma catleia. Portanto ela se torna uma híbrida aí. Mas a planta é maravilhosa né gente. Maravilhosa mesmo. E fica aí registrado aqui no canal. Para todos que assistem.